Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem. Começamos aqui mais um vídeo com uma receita deliciosa de uma rosquinha super fofinha e fácil de fazer. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa então, bora conferir a receita. Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Então vamos começar colocando em um pote um copo de água morna em temperatura de mamadeira. É um copo americano de 190 ml. Duas colheres de sopa de açúcar, 40 gramas. 10 gramas de fermento biológico seco. Um pacotinho. Vou misturar e acrescentar um copo americano de farinha de trigo, 120 gramas. E vou colocar aqui em cima da farinha uma colher de chá de sal, 6 gramas. Coloco o sal em cima da farinha para não entrar em contato direto com o fermento. Agora misturo, tampo e deixo descansar aqui uns 10 minutinhos. Em um bol ou em uma bacia vou peneirar 500 gramas de farinha de trigo, aproximadamente 4 copos americanos. Acrescento 60 gramas de açúcar. Quem gosta mais doce coloca um pouco mais de açúcar, mas já tem o açúcar no fermento também. Então vou misturar, vou colocar aqui com o ralado na massa 50 gramas. É opcional. E agora aqui no centro acrescento 3 ovos. São ovos pequenos, então se forem ovos grandes apenas 2. Venho com um copo de leite morno, 190 ml. E agora vou acrescentar o fermento que nós já preparamos. Vou misturar e acrescentar mais um copo de farinha de trigo. Amasso bem e acrescento 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina. São 80 gramas. A margarina é bom que tem 80% de lipídios ou gordura. Vem indicado na embalagem. Eu amasso bem aqui e agora vou acrescentar mais meio copo de farinha de trigo. Então usei 5 copos e meio de farinha de trigo na massa. São 660 gramas. Mais um copo no fermento. Então foi aproximadamente 780 gramas de farinha de trigo, podendo variar conforme a marca. Agora cubro e deixo descansar aqui até dobrar ou triplicar de volume. Os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Depois que triplicou de volume vou transferir para a bancada. Polvilhe um pouco de farinha de trigo na bancada, sempre na bancada, nunca diretamente na massa. E vou sovar aqui uns 10 minutos. Se você polvilhar farinha de trigo diretamente na massa, ela vai pedir mais farinha e fica pesada. Agora vou bolear e pesar. De 1,4 kg, vou dividir em 14 partes de 100 gramas caras e bolear. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Cubro com o plástico para não ressecar e agora vou fazer as rosquinhas, divido novamente ao meio e vou fazer a rosquinha com 50 gramas cada, mas aí é opcional, cada um faz do tamanho que preferir. Então estico a massa com as mãos, vou pressionando de dentro para fora e agora vou enrolar de um lado e juntar as pontas e ela enrola sozinha. Faço assim com toda a massa. E agora eu vou transferir para a forma que já está untada com o desmoldante caseiro. Eu sempre deixo a receita do desmoldante caseiro na descrição do vídeo para vocês. Quem quiser é só ir lá e conferir. E vai aparecer um card também. E faço assim com toda a massa. Agora eu vou cobrir e deixar crescer daqui até dobrar de volume. Depois que crescer eu vou levar para assar e não vou pincelar ovo nessa rosquinha. O forno está pré-aquecido a 180 graus e deixo ali de 40 a 45 minutos até que elas fiquem bem assadinhas e douradinhas. As rosquinhas assaram, veja como ficou. Lindas, né? Lindas. E devem estar deliciosas. Com certeza. Agora vou pincelar leite condensado. Hum! E vou polvilhar coco ralado. E já vai deixando aqui nos comentários quem aí gosta dessa rosquinha de coco fofinha com um cafezinho. Eu gosto. Eu também. E veja como que ela ficou. Vou cortar uma aqui para vocês verem. Hum! Que delícia! Renderam 28 rosquinhas de 50 gramas cada. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram, arroba Bateu Tá Pronto.